Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mais uma gameplay pra vocês, calma aí, deixa eu organizar aqui o som do meu microfone, mano Senão vai dar ruim depois Tudo bem, mais uma gameplay aqui pra vocês Dessa vez eu vou estar jogando com o Mastery Pelos meus cálculos, hoje vamos ter mais um vídeo aqui no canal Esse aqui é o vídeo que a gente teria ontem, beleza? Acabou rolando uns probleminhas aí, entre aspas, e não foi possível postar ontem Mas hoje eu já tô aqui boladão Resolvi jogar com o Flash, vocês me pediram muito isso nos comentários Pô mano, você só grava com Ghost, grava com Exaust, grava com Flash, com Ignite Então dessa vez eu escolhi a spell do Flash Beleza, a gente vai estar enfrentando então uma nida ali pelo que tudo indica Os caras tem uma bot lane bem forte, bacana mano A gente tem uma Morgana Mid, Malkai, tá Eita rapaz, Malkai, pô bacana velho, bacana E vamos que vamos cara, patch 6.22 Vocês sabem, altas atualizações E vamos ver no que vai dar essa gameplay aqui, beleza? Eu vou estar fazendo a build de crítico pra vocês hoje Vocês me pediram muito essa build nos comentários também E simplesmente vamos ver qual vai ser a do rolê Muita gente falou que essa build tá muito forte agora pra eliminar os assassinos Pra mostrar pros assassinos o que é um verdadeiro assassino, tá ligado? Mas tranquilo cara Vamos ver no que vai dar Deixa eu esmitar aqui só pra acelerar o processo Jogar contra uma nida ali é uma parada bem chatinha, cara Ela é uma campeã Digamos que escrota, tá ligado? Ela tem os pontos fortes dela E infelizmente ela é uma campeã muito early game, mano Coisa que o Master não é Então a gente vai encontrar muita dificuldade pra jogar contra ela Mas enfim, né cara, fazer o que? A gente vai ter que se virar, né? A gente vai ter que se virar Eu vou pegar o nosso W aqui de terceira skill Agora que a gente tem um sustain retardado na jungle Por causa da machete aqui que agora tá bufada A gente pode tá sempre pegando o E de segunda skill, né mano? Mas tranquilo Vamos fazer aqui o head buff E vamos tentar dar um gank naquele top Beleza? Nossa, eu cancelei meu hit, velho Já mereço um reportezinho de leve Se a gente for lá pro top a gente pega uma kill É quase certeza, mano Vamos que vamos É assim que funciona, tá ligado, cara? Você tem que rotacionar bem o objetivo Ele tá level 2 no Malkai Ele não vai ter pego aquele que prende, velho Porra Ok, nem precisou do flash nem nada Beleza, conseguimos uma eliminação aqui em cima do Yasu Ele guardou aqui Então talvez tenha uma Nidalee me esperando por aqui Vamos ver Vou tá maximizando o nosso Q dessa vez Beleza? E vamos ver no que vai dar, cara A gente pode gankar aqui no Mid, velho A gente pega uma kill muito free aqui, velho Vamos ver Holy fucking shit Fui rolado Eu usei o meu W pra resetar o auto-ataque Se ela não tivesse usado esse W Eu ia ter pego mais uma kill em cima dela, mano Nunca é interessante fazer isso, tá ligado? Só que eu pensei que ela não teria mana pro W Tranquilo Não tem problema também, cara A gente mandou ela pra base pelo menos e avançamos a lane Suave, suave Farm da LB tá bem ruim, mas o da Morgana tá pior, mano Aí não, meu jovem Vamos que vamos A parada com o Master no early game, vocês sabem É praticamente só farmar, farmar, farmar Deixar o campeão forte em base de farm É o melhor jeito pra você ganhar uma partida com o Master E atualmente, cara A patch 6.22 Vocês sabem O Master E tá uma bela de uma bosta Tá difícil de jogar com esse campeão Pelo fato Dos assassinos Tá muito forte, cara Eles acabam burstando o Master E Desde o early game, tá ligado? E tipo, mid e late game A parada só piora Então é uma questão bem chatinha Jogar com o Master agora Mas no patch 6.23 Se o patch notes lá do PBE Estiver correto A Ginzo e a espada do rei Vão ser buffadas pra caramba E aí, moleque Aí o rei vai voltar Ativa com a Ginzo, moleque Mas tranquilo, cara Enquanto isso aí é só rumor Tá ligado? Tipo, opa Esqueci um hitzinho Rumor é aquela parada, velho Você não pode Dizer, tá ligado? Que vai acontecer Porque é aquela questão, mano Se tá no PBE Pode ser que entre Pros servidores oficiais Como também pode ser que não entre Então, a parada mesmo é esperar Tá ligado? Olha só A gente já pegou level 6 Em 5 minutos e 15, mano Muito bom Vamos fazer aqui O nosso equipezinho de dano E vamos que vamos, moleque A gente tá muito forte já Nosso early game foi bem interessante A gente tem mais farm que a Nida ali E ainda uma kill O negócio aqui vai ser louco, mano A gente tá 2 níveis a mais que a Nida Da hora A única coisa ruim, velho É que esse flash aqui Ele demora mais do que o Ghost Traduzindo Eu vou demorar um pouquinho Pra fazer uma jogada bacana Com esse flash, velho Afinal, ele só vai voltar daqui A 3 minutos, praticamente O cara roubou aqui os meus golems Vai, por favor Obrigado, senhor Ah, serinho Poxa Ruladinho Tranquilo Eu vou avançar aqui esse top Sem choro Ah, o Yasuo tem ignite? Não, ele tem TP A gente mata ele, cara A gente não tem o equipe da jungle completo Mas, mano Bota fé A gente mata esse cara no dive, hein, velho Vamos ver Vamos ver se eu não vou ser rulado aqui pelo cara Se eu matar ele e morrer Já vai estar valendo a pena Olha só Pronto Matei ele e morri Como eu falei E ainda tirei o flash, mano Então agora, cara É só a gente dar uma campadinha aqui nesse top Afinal, nosso flash vai voltar daqui a dois minutinhos E vamos que vamos, né, parça Eu repito muito essa paradinha, né, mano E vamos que vamos Vamos que vamos, velho Chega até a ser chato, velho E velho também, mano Tranquilo Não tem problema, cara Não tem problema Deixa eu ver uma... Ah, não deu pra ver Eu já ressuscitei, entre aspas Tudo bem A gente tá 3 barra 1 Bacana Eu andei jogando umas partidas flex lá na ranqueada também Vocês me pedem pra gravar, mano Talvez eu vou gravar umas ranqueadas lá Só que, cara, eu não acho muito interessante Porque no normal game a gente pega nego que é mestre, diamante, platina E lá, tipo, vem nego que é bronze às vezes, mano E, tipo, eu não curto trazer uma gameplay jogando contra bronze, tá ligado Sendo um diamante, velho Porque, porra, mano Tipo, você ganha umas partidas muito nada a ver Você perde umas partidas muito nada a ver lá Então, tá ligado Não tem muito sentido o rolê, cara Ah, velho Que isso, mano Meu time joga demais O Maokai deu um TP aqui Então a gente pode estar fazendo o Dragon Vamos dar o jumpzinho da Muerte Meu Deus do céu Como ele manja de espanhol E vamos que vamos, moleque A parada aqui é simples O processo com o Master no early game é lento E o cara me deu um shield Não tem nada a ver aqui, velho Tudo bem Não faz mal Bacana, bacana Eu vou fazer esse aronguejo aqui também Não tem porquê deixar isso aqui livre Ou melhor, não tem porquê deixar isso daqui vivo Vamos pegar tudo aqui pra nós E vamos usar essa paradinha aqui pra ver Se os caras tem uma ward ali no mid, mano Vamos ver É, usei um pouquinho torto ali, mano Mas beleza Whatever Acontece nas melhores famílias Vamos que vamos Vou precisar de 900 de gold agora pra comprar a nossa equipe Eu quero que o Maokai volta lá em cima, mano Pra defender a torre A gente tá com o nosso flash O Yasu tá sem Eu tenho quase o farm do Yasu, mano Olha que delícia, velho Eu tô pensando até agora na jogada que eu fiz aqui É, no dive No Yasu, velho Na minha cabeça Se eu tivesse usado meu flash antes E guardado meu Q Pra torre perder o meu foco Ia dar bom, cara Tipo, eu vacilei feio lá, velho Mas não faz mal Como eu falei A gente matou o cara E ainda tirou o spell Do flash dele Então Pô, mano Tá super bom, tá ligado? Tá tranquilaço Esse Yasu tá com um level de vantagem Ele vai querer agressivar a lane, certeza A lane eu não digo Mas ele vai pra cima daquele Maokai Já vamos se posicionar aqui Pra aquele gank pela lane Que ninguém nunca espera, mano Ok Foi muito bom, cara O Maokai Ele usou o flash dele Pra dar a call pra cima Mano, gostei Bacana o cara O cara Ele pingou Porque ele não quer que eu farme, mano Eu vou farmar aqui Porque eu quero levar essa first tower A gente tá com red Não tem porquê Não agressivar essa lane Pra levar a torre, cara Tá dando muito bom aqui o joguinho Nossa, nossa statica ainda é 2 e... 200, mano Muito gold ainda Tranquilo Não tem problema Isso aqui já vai dar um gold bacana Agora sim a gente deixa o farm pro cara Não vão atrapalhar ele tanto também Eu vou ver se eu dou uma passada lá no mid, cara Porque a parada é tensa, né, mano O cara tem uma pink aqui, entre aspas Como é que é o nome desse negócio mesmo, velho? Deixa eu ver É sentinela de controle agora, mano Tem que falar bonito, mano Tem que falar bonito LB sem nada Tudo bem Vamos dar um gank lá, então Vamos matar esse cara Ou vamos tentar Eu não vou conseguir matar ele ainda No solo Mas a gente tenta Ok Acho que eu morri aqui de burro Né? Só acho Mas ainda a Morgana conseguiu pegar uma eliminação Bacana Já não foi tão ruim, tá ligado? Porque foi uma eliminação E uma assistência pros caras E aqui também foi uma eliminação assistência, mano Eu joguei muito mal Vou até mandar um my bad aqui no chat Foi bem ridículo o que eu fiz, tá ligado? Mas acontece, cara A gente erra, às vezes, de uma forma Mó bizarra, tá ligado? Tranquilo A farm da Nidalee tá Tá praticamente igual ao meu, cara Bacana Isso que eu acho foda, tá ligado? Porque, cara A Nidalee é uma das campeãs Que tem o melhor Clear Rave da Jungle possível, tá ligado? E a gente consegue acompanhar ela no farm E ainda tem o dobro de kill, mano Bacana Tá valendo muito a pena pra gente Ela já tinha uma equipe da Jungle, cara Nossa, eu fui Estuprado ali no mid, velho Vamos dar uma passada nesse bot Aqui rola gank Certeza Cara, eu posso ir lá no mid também Tentar desfazer a merda que eu fiz, cara Vai ser interessante, velho Se bobear aquela Nidalee Não, ela não vai ter o head lá Karma tá vindo aqui Vai dar follow pro gank, eu acho A Nidalee tá na topside, beleza Topside pra quem não manja é top lane, tá, mano? Tá na parte superior do minimapa Vamos ver se os caras tem Ward aqui Epa Ok O cara tá aqui Com mongoloide e tal Beleza Já capturamos aqui o bichinho do cara Nossa, queria ter tacado um Qzinho ali Mas eu vacilei Eu não sei por que que tá os 5 jogadores aqui, velho Até parece que vai rolar uma ultra TF aqui, tá ligado? Uma TF 5x5 aqui no rolê, velho Se bem que o Yasu tá fora Mas ele tem TP, certeza Eu não sei se os caras tem Ward Eles devem ter, mano, porque eles não foram pra cima Estranho, velho Mas de boa Tranquilo Não tem muito que a gente se preocupar agora A parada mesmo é com a LB, tá ligado? Porque a LB é a mais chatinha, cara Ela vai burstar a gente E isso é uma coisa muito escrota, mano É bem chato jogar contra a LB de Master, velho Nossa Senhora, que isso Ok, levou um gank ali esquisito Vamos ver Errou a corrente Levou dois Ignites na boca o moleque Tirou o flash dos caras também Bacana Pô, sério? Ok, rolada Mostrar aqui a maestria Só de zoeira mesmo Beleza Se vier, morre, filho Vem Vem, parceiro Qual é, cara? Vou dar B aqui na tua frente, cara Ah, tu também dá B, então? Opa Mas é uma pena, hein? Opa Beleza, mano Tem uma nida ali aqui em cima É bom o Malcai tomar cuidado ali Eu vou esmaitar aqui rapidinho Fazer esse campo pra gente ganhar uma vida a mais A gente não pode perder aquele head pra nida, mano Por isso que eu já vou subir também Tranquilo, leque Eu gastei meu flash de uma maneira muito burra ali, cara Vacilei Olha isso, cara Isso aqui não dá ruim pro tiozinho aqui do nosso time, não, velho Ele mata os caras, eu acho, hein Aí, ó É o que, parceiro? Que isso, velho Tá, eu não vou subir ali porque, sinceramente, também não adianta, né, parça De boassa Opa Delícia Obrigado aí pela colaboração Tamo junto E aço Vamos que vamos, moleque No final Eu ainda consegui uma assistênciazinha ali, mano Bacana Caramba, mata antes que ela mata a Morgana, viado Meu Deus Beleza O cara quer fazer dragão já Dá pra gente fazer também Só vou avançar rapidinho o mid Sempre é interessante avançar a lane, cara Os minions dão um daninho interessante na torre E o laner inimigo perde vantagem por parte de level e gold Né, gold no caso farmando E eu usei um Q muito ridículo aqui, meu Deus do céu Tudo bem Vamos que vamos, moleque Tá, tá easy, moleque Tá easy 7 barra 2 A gente vai brincar muito nesse jogo, cara Eu não tô acostumado a jogar com flash, cara Isso que caga um pouco, mano Mas de boa Não tem problema, não E a sua tá level 10 A gente já tá 11, cara Que isso, mano Esse joga, hein Eu vou pegar esse blue aqui A Morgana acho que não vai se importar tanto assim Se ela se importar também O cara vai falar alguma coisa No chat pra mim Tipo, pô, mano Por que você não me dá o blue, tá ligado? Aí eu até peço desculpas pro cara E começo a dar os blue pra ele Mas enquanto o cara Tá ligado? Ficar assolando o mid laner inimigo E ainda por cima não reclamar Quando eu pego o blue De boa, tá ligado? De boaça De boaça De boaça E vamos que vamos Como eu sempre falo, velho Beleza Ok Vamos ver se a gente encontra aqui um red Vai saber Acho difícil Oh, meu Deus Que que é isso? Vai vir uma Nidalee aqui, cara Vai ser bem chato se ela vier Mas eu tenho a statica A gente mata ela, cara De boa até Bacana Ih, a Karma morreu Tem uma Misa aqui embaixo Tem uma Nidalee aqui também Ok Nossa, eu ia falar que ele morreu Mas a Morgana desviou ainda do negócio Bacana Vamos avançar esse bot aqui, galera Se bem que eu posso ir ali no mid matar a tiazinha Mano, ela tá com blue É interessante pra nós Ih, caramba Olha os leques como vão, mano Olha isso É um mais puto que o outro, cara Pô, mano Não bota fé que ninguém vai vir aqui, mano Sério? Olha esse cara, velho Ah, ele caiu, mano Ok Ó, só vai, moleque Double skills Tá, a gente não vai conseguir nada ali no bot Então vamos avançar rapidão, mid É o que eu sempre falo pra vocês Olha, tu vai ser explodido, parceiro Se eu tivesse gritado Talvez a gente matava o cara, mano Tranquilo, cara Tá de bom o gameplay 9 barra 2 Eu ainda tô aprendendo a jogar nesse novo meta Digamos assim, cara Tipo, meta atualmente, velho Só tem assassino, tá ligado? É uma coisa de louco, velho A gente consegue levar essa torre aqui muito de boa Se a LB ficar aqui, ela morre Então É nice, tá ligado, cara? É nice A gente tá aproveitando muito bem os heads que param na nossa mão Eu vou carregar a minha statica aqui Vou dar um Q e um hit nela A gente mata ela, velho Caramba, moleque Será que ela vem? Eu tô com 4 mil de gold Eu nem tinha reparado nisso, velho Que que é isso, novinha? Meu Deus do céu Vamos que vamos, parceiro Dá pra gente fechar o nosso Gumi direto E depois do Gumi é só alegria, cara Muita gente até os dias de hoje me pergunta Por que que eu sempre uso um W e dou um auto-ataque, tá, mano? Pra quem não sabe O W reseta o tempo de recarga entre um auto-ataque e outro Então sempre é interessante você estar usando isso Pra atacar mais rápido Isso, claro, quando você não tem um ataque speed gigantesco Ou melhor, quando você tem um ataque speed Digamos que alto, tá ligado? Eu vou fazer essas duas espadinhas aqui Cara, se bem que eu vou economizar, mano Será? Não, a gente pode fazer um Penta já Se a gente comprar esses dois aqui, mano Porque a gente vai pra casa dos... É, a gente vai passar de 250 A gente já tem 250 só com uma, mano Da hora, velho Cara, esse cara eu não sei se ele tá trolando Ou que que é isso, mano Pra mim esse cara não tá lagado não Ele tá trolando mesmo, mano Não faz sentido, velho O Yasuo tá cagando pro time dele, pelo que parece A gente pode pegar aquele head ali, mano E fazer uma brincadeira ali no mid, hein Vai dar bom aqui, mano Infelizmente eu já morri duas vezes Mas não faz mal, não Acontece Vai rolar uma mini fight aqui, talvez Nope Tranquilo Nossa, eu ok um hit nesse cara aqui Se a gente critar, velho Cara, a static com gumi no early game É muito bom, mano 20 minutos, velho Static gumi é hit kill, velho Sem zoa Ok Ok, hit kill Como eu falei Cara, é uma parada de louco, tá ligado Cara, é muito dano, mano O cara tá onde? Tá aqui Ok Yep Muito bom, mano Tipo Cara, é muito dano, tá ligado Cara, é muito dano pra 20 minutos, mano Não tem quem aguenta a gente, velho E novamente a gente tem um head E novamente a gente vai aproveitar ele pra levar estruturas, cara Whatever Gameplay muito de boassa Eu sei que eu prometi pra vocês trazer Nesse final de semana aqui Campeões Como que eu posso dizer? Que teve rework, tá? E eu vou trazer sim O Rengar Eu vou trazer ainda hoje pra vocês Com uma segunda gameplay do dia Provavelmente Eu não sei se eu vou trazer o Rengar hoje ou amanhã Beleza? E é só esperar, mano A gente tá 12 barra 3 aqui no jogo A gente tá muito forte, mano A gente tá dando HK nos caras praticamente Nossa, sério que eu não consegui gold pro item, mano? Pô, velho Trolei hard agora O time consegue levar isso daqui Eu consigo meu gold Bacana Nosso time também jogou muito bem, cara Calma organa 4-1 no time, mano O Mal Kaique tá tankando muito dano também Tá bem interessante esse jogo Ok Vamos lá Mais um dragão pra gente Que infelizmente é mais um doceano Não é muito interessante o dragão doceano Eu não falo que não é ruim Quer dizer Eu não falo que não é bom Mas tem melhores, tá ligado, cara? Tem melhores 317 de dano A gente tá bem forte, mano Quando eu pegar o jeito de jogar com o... Com o Master nesse patch, mano O negócio vai ficar muito doido, mano Agora a gente tá só aprendendo, tá ligado? Vou pegar novamente esse blue Como eu falei Enquanto o cara não reclamar Ou não sentir falta dele Eu vou tá pegando E o meu time... Não, finalizar o jogo Eles ainda não vão conseguir A gente vai conseguir fazer esse dragon E talvez a gente consiga Um red lá dos caras Mas sei lá Vamos ver Mano, olha o dano, cara É 600 de dano Com o nosso E, velho Por hit, cara Surreal o dano, velho Surreal Uma coisa que eu fui perceber agora É que eu não comprei aquele negócio Pra tirar o arde, velho Full troll Opa Mais um redzinho Ok Já era De boa, mano Tipo, tá ligado? É assim que funciona, mano A gente dá HK nos caras Praticamente, mano Um hit foi o que? 50? 40? 50? 60% da vida do omumu, mano É muito broken A gente pode fazer o barão Ou podemos tentar se matar Lá no mid No mid, não Lá na base dos caras Pra tentar fazer uma play bonita, mano Deixa eu ver Falta muito pro colhedor? Não Vamos pegar o colhedor, então Acho que eles vão pegar o blue dos caras Opa Tem muito farm aqui Ainda não tem super tropa Então vamos lá farmar rapidão Muito bom, cara O gameplay tá dando bom aqui no rolê, velho Pena que o Master Ele não tá tão forte agora No patch, mano Tipo, é fácil de counterar ele demais Tá ligado? Mas como vocês viram Nesse gameplay aqui Ainda dá pra se divertir com ele, cara Nossa, por pouco Não Eu quero te matar Ah, não deu, mano Tranquilo, galera Então tá aí pra vocês Mais uma gameplayzinha de Master Master no patch 6.22 Com a build de crítico Como alguns inscritos me falaram Não tá ruim Mas sinceramente Ainda não vale tanto a pena Quanto Ele já valeu Né, mano? A build de crítico Vocês sabem É uma build Full batatona Muito forte Não vai botar nessa build Pra quem se pergunta, tá, mano? Mas tranquilo, cara 13 barra 3 Ah, deixa eu ver o quanto de dano A gente causou, mano Tá, 15 mil Não, 14.200, velho Bacana Mas é isso, galera Eu vou finalizar o videozinho rapidinho Como eu falei Eu quero gravar duas gameplays Pra vocês hoje Então o dia vai ser um pouco corrido Mas é isso, pessoal Muito obrigado por assistir o video Se inscreve aí no canal Caso você não Caso você não seja inscrito A gente tem vídeo novo Todo dia aqui pra vocês Beleza? E é nóis Muito obrigado por assistir o video Tamo junto E até a próxima Fui! Fui!